Aconteceu na noite desta segunda-feira, na Câmara Municipal de Rolim de Moura, uma audiência para definir a implantação da primeira escola cívico-militar do município. Já aconteceram algumas reuniões na cidade para debaterem sobre o assunto, que é de grande aprovação pela população de Rolim de Moura. Já fizemos uma reunião com os pais, na escola Priscila, onde foi passado para eles, nós trouxemos um diretor de uma escola militar de Ariquemes, junto com uma policial também professora da escola de Ariquemes. E eles passaram para os pais de que forma funciona, como funciona, e nós passamos uma lista onde os pais diziam se aceitavam ou não que a escola Priscila tornasse escola militar. Dentro do que foi passado, somente duas pessoas dão voto negativo. Tinha 178 pessoas. Uso de droga nas escolas, zero. Segundo, o roubo no bairro cai 70%. Prostituição cai 70%. A cidade vai valorizar, todo mundo quer morar lá, porque vai ficar uma cidade tranquila. Os professores vão ter a maior tranquilidade para ensinar os alunos. O aluno que não quiser ficar na escola, ele não é obrigado a ficar em democracia. Ele pode vir para cá, procurar uma escola aqui, onde ele não quer cortar o cabelo, não quer respeitar o horário, que está cheio de aluno querendo subir para a escola Priscila. Então, eu vejo que é um benefício que veio para ajudar a nossa cidade de Rolim de Moura e para dar um tchan. Em Rolim, Rolim de Moura tem uma escola cívico-militar. Parabéns! Muito majoritária, várias escolas interessadas, escolas de outros vários municípios. O próprio município de Rolim de Moura se mostra interessado. Nós estamos aqui para colaborar. Chega um momento que a escola passa a ter uma relação própria dentro das estruturas da Polícia Militar, não exatamente do batalhão, não tem relação. Mas se nós teremos em uma escola policiais militares, amigos nossos, com certeza o batalhão permanece no espírito de colaborar, de contribuir para o que for melhor para o nosso município. Seja na pauta do ensino ou seja em qualquer outra frente, se nós pudermos colaborar, a partir daquilo que nós temos, o batalhão está à disposição e a nossa equipe tem muito entusiasmo, muita força para continuar trabalhando. A proposta é trazer para o município um modelo de educação, onde o ensino se embasa em ordem e respeito. O senhor José Maria conta que aprova o modelo proposto e que quer garantir uma vaga para seu filho nessa escola. Se eu vejo no meu filho disciplina, bom comportamento perante a sociedade, que nós esperamos de todo jovem hoje, uma postura perante a sociedade.